Fala galera, seja mais uma vez bem-vindos ao canal Reino do Gameplay, quem está falando com vocês é o Elio Kurosaki e galera, hoje eu estou trazendo para vocês mais um vídeo aqui de Mortal Kombat dessa vez é como fazer todos os golpes especiais do Mortal Kombat 3 eu sei que a gente já tem aqui no canal de como fazer todos os golpes especiais do Ultimate Mortal Kombat 3 se você não viu, eu vou deixar o card aqui em cima só que nesse vídeo aqui específico para o Mortal Kombat 3 do Super Nintendo, a primeira versão e galera, eu queria pedir desculpa para vocês pela demora dos vídeos novos de Mortal Kombat que realmente meu tempo está um pouco corrido e logo logo vai normalizar e a gente vai voltar normalmente com os vídeos de Mortal Kombat então galera, dito tudo, vou deixar aí mapeado para vocês todos os botões e vamos lá para o vídeo e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí E aí E aí Montoro VINs FLAWLESS VICTORY HAHAHAHA HAHAHAHA THAT WAS PATHETIC HAHAHAHA HA A 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 USA Sub-Zero 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então é isso aí galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou galera Não esquece Dá aquele like E se inscreve no canal Se não for inscrito Estou ficando por aqui Até o próximo vídeo E fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E se inscreve no canal